Olá a todos do canal Hot Notícias, muito bem galera, vamos atualizar aqui informações do BBB 2019 Vamos fazer essa conexão, BBB, casa, ok? Ana Maria Braga, entrevista da Gabi, a polêmica que está rolando Então pessoal, fiquem de olho aqui nesse vídeo porque vamos comentar, vamos colocar tudo que aconteceu Então vamos lá, nós colocamos aqui no canal ontem um resumão do que rolou Quem foi eliminada foi a Gabi, como nós havíamos agentado Tivemos aí a prova do líder, que o Alan faturou, teve que colocar ali os dentes e tal Enfim, ele acabou aí levando a prova do líder Consequentemente ele acabou aí indicando quem, quem, quem? A Paula, que não gostou muito, ficou meio assim e tal Realmente ficou um climazinho, disse que estava tudo bem, mas na verdade não estava Inclusive disse que ele é maquiavélico, né? Palavras de Paula, ok? E o que aconteceu foi que a casa colocou aí a Rísia no paredão, tá certo? Então Paula e Rísia estão no paredão Inclusive estamos colocando aqui enquetes, atualizando os números para vocês saberem direitinho Então esse foi o resumão de ontem E na Ana Maria Braga hoje, né? É o que importa agora Em entrevista, não rendeu muito a entrevista não Mas destacamos aqui algumas coisinhas que a Gabi falou Em relação aos comentários aí da Paula dentro do BBB Ficou no ar aí, né? Será que ela vai processar ela? Porque olha só o que ela disse Vou fazer algumas coisas, principalmente sobre intolerância religiosa Acho que respeitei tudo lá dentro Me chocou um pouco Disse ela após assistir os vídeos Aqui fora da casa, né? Ela disse que vai conversar com o Rodrigo Rodrigo, por sua vez, que já depois contra a Paula Por conta de uma declaração dela, né? Aquela declaração que ela falou Eu tenho medo disso Desse negócio de Oxum Deles lá Isso ela se referindo aí A religião do Rodrigo E na entrevista ela também acabou relembrando Bastante emocionada A última prova de resistência Foi uma decisão difícil A Paula estava soltando umas frases Que estava tentando me tirar Eu não aguentei mais É, galera, realmente a entrevista não deu muita coisa Nós separamos isso aqui Esse material para vocês poderem se atualizar Dar um F5 no seu browser E vocês poderem se atualizar Nas informações do Big Brother Brasil, tá certo? Então trouxemos essas novidades aqui Agora vamos aguardar, né? Se o que ela realmente falou aí Deu a entender que ela vai processar a Paula ou não, né? Isso só daqui a algum tempo teremos certeza Ok, galera? Então, deixa aqui a sua opinião Deixa o seu like para o vídeo Se inscreve no canal Notícias do Banco E me abençoe a minha vida na velha Aqui em primeiro mão no canal Hot Notícias